Que no mundo farta gado, é meu desgosto profundo Um dia farta vaqueiro, é meu desgosto profundo E que farta mulher nova, Deus pode acabar com o mundo Eu vou te pisa menino Vaqueiro vem no vaqueiro, bebe da cerveja fria Que vê o gado demora, boiando de alegria E se vê mulher famosa, empaia o resto do dia Se eu fosse pá de João, uma vaquejada eu não ia Seu cavalo arde ouro, todo cheio de fantasia O milho que eu dava a ele, fazia um pão e comia Lá no sinto dos Moreira, houve grande vaquejada Os currais bem alinhados, com as estacas no chão Todo mundo derrubou gado, só faltou o pá de João E aí, vamos lá vaqueiramos aqui hoje E o raqueiro recorreu ao boi, boi lavadinho Como é teu nome raqueiro? Ali mais Olha aí, olha o dono do boi de novo E aí marrom, vamos por cá né Hoje é a qual carreira dele, a vigésima primeira? É, aí é, se passar é Se passar, mas vamos Aqui o raqueiro e o uro aqui, agora aqui é famoso Aqui é nada E aí raqueiro, como é que tu acha que vai ser hoje? Se Deus quiser, primeiramente, já está tudo certo aí Vamos correr, se Deus quiser, já tem tudo de paz E vamos botar para pegar né, só Deus sabe Desse jeito A minha equipe aí Eu e o Matheus aí, os cabais juntos, misturados aí Olha aí Olha aí Olha aí, o Matheus está ali, ele está meio se escondido Mas é que ele não bebeu um ainda, por isso que ele está meio assim Olha, saca que está demais Olha, estou dizendo Sério que está liga Por cá pronto, e a fuga? Se Deus anda, o Ramboa está para pegar Corre eu morre pisado Não sei se eu mandei um agora Manda uma irmã, o repete é que vai vir Ô, o Marrê manda um repete O meu nome é Lima, é eu e agora eu vou dizer O meu no... Ô, esqueci O meu nome é Limael e agora eu vou dizer Nós somos cabas de boi, eu digo com prazer Que hoje é sábado, dia 21 Nós vamos botar aquele boi na corda hoje com prazer São três corras boas do mundo que eu não posso deixar Corre boi, dança forró, bebê e rapariga E fica bebê na festa Agora é isso, rapaz Bora, solta um lá, rapaz Só lá, está bom A famosa égua aí do rapaz Ele está banhando, não é suado não Olha, da égua incansável aí Rodando dela ali, não está ali de boa Estamos ali, o tratador ali O tratador do mestre Uro Gordinho Aras Adão Apolinaria Ei, mano, pega a mão da frente Ei, gordinho Coloca aí a cabeçada aqui Ei, gordinho Quer que tu quer? Deu entrevista aí? Não tem negócio de entrevista aqui não O que é que você está achando aí da... Ah, meu Deus do céu Estamos aí filmando os animais dos homens aí Está bom Isso aqui vai correr, isso amarelo, isso branco vai correr Acho que esse branco vai correr E esse aqui também Vai correr também E esse aqui Até que é bonitinho Calma Pra juizinha aí, ó Drondozinho foi pro pau Ei, Matheus, já estou ficando Ei, Matheus Matheus Não pode ficar ali não, hein? Pode, né? Não vai dar certo, bicho? O carro caiu e quebrou Quebrou Estava voando e caiu e quebrou Não dá dizer que não era pra soltar não Que já ia ver ainda Não, quero, bicho Olha aí Olha o boinha aí Bota de trás do Yuri Oi Oi A vigésima é a primeira a se passar A vigésima é a primeira a se passar aí E a atuada, sai agora? Oi, rapaz Cadê o roqueirão? Está reunido? Que no mundo Fartagado É meu desgosto profundo Um dia Fartar vaqueiro É meu desgosto profundo E que Fartar mulher nova Deus pode acabar com o mundo O que é que pensa, menino? Vaqueiro vem no vaqueiro Bebe e dá cerveja fria Que vê o gato demora Boiando de alegria E se vê mulher famosa Empaia o resto do dia Rogador E aí Vamos, mãe E aí E aí Como é aí? Fizou os pés no fora Fizou os pés lá, ó Tá aí de lá Tá lá, não tem marro Tá não, sempre foi aí E aí E aí E aí Nós somos os três vaqueiros Da equipe de Damião Quando solta o boi Lá fradinho Nós vamos entrar na mata então Se prepara que eu já saiba Que o boi vai pra corda então E aí Pode ir, mãe Não, não, Elis Mael E agora eu vou dizer Eu sou um cabo atestado E eu digo com prazer Aonde esse boi entrar Eu vou botar nele Com prazer E aí E aí Tu vai atrás de Uro Vai atrás de Uro Será, boi? Vai atrás de Uro Se preocupa com eu, não, nega E aí pode soltar Se mara Não olhe nem pra trás Ó, passou Ó, passou Passou Os pés de trás Passou desse carro ali Pode O Pedro, vocês Perdeu de vista Não precisa insistir não É, vai correr o fim No fim Vem Que rapa é fiscal É isso Não correr se perder Se eu pôde de vista Eu vou botar pra trás Não, olha Vai ter certeza Ei, Uro E esse peça a vara Pra que é, meu filho? Eu vou pescar ele Eu vou pescar ele Eita Era o vaqueiro Era o vaqueiro de Morelândia Na época, viu? Onde? Aí o padre João era assim Ele ia pra ir vaqueiro Já tinha uns carralos bons Os carralos dele eram famados Mas era Não faziam quase nada não Daí o caba Foi na Cisbente Que fez essa toada com ele Se eu fosse O padre João A vaquejada Eu não ia Seu cavalo Ar de ouro Todo cheio De fantasia O milho Que dava Ele Fazia um pão E comia Oi Oi, aí Lá no sinto dos Moreira Houve grande vaquejada Os currais bem alinhados Com as estacas no chão Todo mundo derrubou gado Só faltou o pá de vão Oi Oi É Roda gado, marrom Roda gado, roda gado Vamos liberar Roda gado pra baixo Pela da puta 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 Desata aí Desata o cabelo É, o padre do maior vaquejada Pela puta Arraibondo 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 Tirar a foncieira Que senão ele se balera aqui Arraibondo 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 Rola! Que bacacete! Se não pegar, a carreira foi bonita! Foi riu a saída aqui! A carreira foi boa! A carreira foi boa! Mas rapaz de ouro, velho! Olha o do raquerém chegando! Peguei os batos para o meio ali, olha! A gente pegou e matou para o meio ali, olha! Nós já riremos descendo ali! Perderam lá em cima? Perdemos lá em cima, caiu tudo ali! Caiu? Caiu tudo assim! Caiu assim, caiu assim! Você mandei, olha! Não, foi na cor, ali onde ele entrou, tia! Entrou aqui, eu entrei aqui, olha! Caiu lá em cima da semana! Desceu aí! Aí eu voltei! Vamos rir mais! O mestre já entrou aí, ficou o rombo! E aí, o que você achou? Massa demais! Chabacha acabou de cortar a cara, o sangue fica aqui! O baco ficou ali, macho! Valeu, pão! Valeu, sacudinho! O baco! O baco! Boa! 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 Boa!